E aí rapaziada, continuando aqui mano, a casa vende aqui das armas, um salve salve mano, bora aqui, acho que é isso, a DM vai querer comprar arma de mim, vamos ver, né, quantos que a DM vai querer, vai ser minha maior venda, hein, mas o cara morreu aqui, mano, como? Eu já peguei, eu já peguei a DM, posso plantar, Eu já peguei, não coloquei as mães, Uhum E aí, passou o livro. Só não liga a JBL aqui, rapaziada, porque já vai dar a direita também. Vamos para roubar o meu carro, mano. E aqui... ... 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 Obrigado. 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 o maior vídeo que eu vou fazer e aí e aí vai pra cima, volta com o vídeo